Olá minha gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio da série Minha Primeira Vez. Hoje eu quero compartilhar com vocês em Histórias com H. O tema de hoje é o primeiro namorado, certo? Eu tenho certeza que vocês vão rachar de rir, porque realmente foi muito engraçado. Até hoje eu lembro, eu digo, meu Deus, os jovens da década que nasceram em 60, 62, os jovens dos anos que viveram os anos 70, realmente, é um supra sumo da coisa boa, da juventude, porque não existe mais jovens como naquela época, com certeza não existe. Então, eu morava no interior da cidade de Sumé, e adolescente, 13, 12, 13 anos por aqui, nunca tinha namorado da minha vida, né? Então, você sabe que no colégio, na escola, naquela época a gente tinha uns paquerinhas, e era uma coisa assim, a gente passava um mês paquerando a pessoa, o rapaz ficava rodeando ali a praça, passava uma vez por mim, aí fazia um raviou, né? Era para não cuidar, entender o que estava interessado. Pudei olhar assim, no olho, né? E em silêncio, sem dizer nada. E um belo dia, existia muito esse negócio nos anos 70, um rapaz pedia a moça para namorar, por papel, por bilhete. E uma vez, eu recebi um bilhete, de um jovem, um jovem senhor, na época, não, um jovem senhor hoje, na época ele era tão adolescente quanto eu. E ele mandou um bilhete me perguntando se eu queria namorar com ele. Aí, anonimamente, nós mulheres, né? Que a gente tem nem beijo de demonstrar, não deu o menor cartaz para ele. E comentei só para a minha galerinha, minha turma, né? Na época era Rosilene, era Doriana, era Gorete, era Nota, era Levina. Era Sueli, este liberto, o que mais? A nossa turma. Era muita gente. Lúcia Alves, Verônica. Mas, assim, nesse caso específico, quem mais participou dessa história foi a minha amiga Rosilene, o Trenval. Então, eu me consultei com ela. O que é que tu acha? Eu devo aceitar esse namoro? Aí, ela, é, aceita. Eu nunca tinha namorado na minha amiga, nunca, nunca, nunca. Aí, peguei, sim, o bilhete era assim. Você aceita namorar comigo? Aí, tinha dois quadradinhos. Sim ou não, para me marcar com o X, né? E devolver pelo meu portador. Aí, eu, sim, sim, né? O portador foi lá, levou para ele. Aí, quanto foi! Marcamos para nos encontrar a primeira vez, né? Tudo isso, cidade muito pequena, que isso, nessa época, era... Em dez minutos, a gente fazia uma tour na cidade. Não é como hoje, que o desenvolvimento chegou, e a cidade está grande, bonita, maravilhosa. Apesar de eu sentir muita falta da missa no meio do meu tempo. E ali, a gente marcou na praça, ali, para ir na casa dessa minha amiga, Rosalene. E era numa rua bem elevada, assim, no alto. Então, quando a gente se encontrou, a gente estava andando, normal, lado a lado. Ele, lá dele, e eu na minha, no meu canto, né? Quando a gente foi subir na nadadeira, ele tentou... Pode prestar atenção, viu? Como era o meu amor de antigamente. Ele tentou pegar na minha mão. Minha mãozinha. Ele tentou pegar. Ah, eu achei a filha uma trevinha tão grande. Achei de uma ousadia. E que bicho na minha mente. Que bicho enchilido. Isso é um enchilimento que ele ia pegar na minha mão. Não. Enchei de uma. Isso é negócio para namoro ter. Ai, pronto. Já fiquei de cara feia, né? Quando foi no dia seguinte, eu mandei um bilhete. O namoro está acabado. Por quê? Não tem porquê. Eu acho que até hoje ele não sabe porquê. Na realidade, nem namoro teve, né? Porque a gente... Quando ele tentou pegar na minha mão, eu salto isso aí, tirei. Deixa que tirei, lembra? Então, foi assim. Meu primeiro namoro. Que eu nem considero que foi namoro, né? Porque nem pegar na mão, a gente pegou. Mas foi assim, ah, como se fosse meu primeiro namorado. E, de vez em quando, eu me encontro com as minhas amigas. Eu sou meio convocente. Lembro disso. E naquela época, não tinha esses desmantelhos que a gente vê hoje. Em 70, 75, a gente se reunia. A gente vinha do colégio. A gente sentava na praça à noite. A gente ia cantar o João Monte Negro. Não sei se é até o nome da música agora. Uma que é Solange de Souza. Viu? Esse vídeo eu vou mandar pra você também. Solange de Souza fazia parte do coral que cantava na praça à noite. Minha amiga doutora Solange, que hoje é uma renomada professora da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu lembro que a gente vinha do colégio, sentava ali na praça pra jogar a conversa fora, pra sorrir. Não tinha ladrão, não tinha assalto, não tinha drogas, não tinha álcool. Não tinha, gente. De verdade, não tinha. Só tinha muita vontade de sorrir, vontade de se divertir, vontade de viver. Qualquer coisa, qualquer motivo banal, a gente transformava num leque de bom humor. A gente ria com tudo, sabe? Então, assim, eu debito esse vídeo a todas as minhas amigas de infância, né? Principalmente a minha amiga co-participante dessa minha fase de vida, que foi a minha amiga Rosela Embalos. E até por conta da proximidade das nossas casas, que a gente era vizinhas. Então, eu quero dedicar esse vídeo a todas vocês, tá bom? Ainda não se dá. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, inscreve no canal, aciona um sininho que tem aí de lado. Porque cada vez que você colocar um vídeo novo, você vai saber, tá? Eu te garanto que aqui você não vai ter tédio. Então, de repente, são memórias, pedacinhos de memórias, retalhos do meu passado, que agregam bastante pessoas. E eu resolvi colocar em público pra gente ter essa interação e essa lembrança juntas. Tá bom? Então, beijos pra todas, pra todos os meus amigos. E Deus os abençoe. E até o nosso próximo vídeo.